Na sessão ordinária da última terça-feira, a Câmara de Vereadores aprovou quatro projetos de lei em redação final, além de requerimentos e moções. Um dos projetos de lei autoriza a Prefeitura a doar ao Estado um terreno situado na Rua Bahia, no bairro do Salto, para a construção de um quartel da Polícia Militar, destinado à sede do 6º Pelotão da Polícia Militar Ambiental. Os vereadores ainda aprovaram a criação do Conselho Municipal de Combate à Pirataria. Bruna Péter Rosa ocupou a tribuna livre para falar sobre o trabalho das empresas juniores e convidar a comunidade a participar do Encontro Sul-Brasileiro de Empresas Juniores 2017, que será realizado em Plumenau entre os dias 25 e 28 de maio. Nos pronunciamentos, o destaque do presidente foi para a gestão da mesa diretora e a forma transparente em que trabalham. ...vereadores. Além disso, estamos avançando muito na questão da transparência. As nossas licitações agora estão sendo transmitidas ao vivo e em tempo real. Ou seja, a dona de casa, o cidadão comum, ele vai saber como acontece uma licitação, porque gera muita dúvida na sociedade. As pessoas olham lá para Brasília e às vezes ficam... Já o vereador Zeca Bombeiro falou de um acidente de trânsito ocorrido na BR-470 no Badenford. Disse que se o DENIT tivesse atendido ao seu pedido, que fez há algum tempo, para a retirada da lombada, o acidente da última semana não teria ocorrido. Na BR-470 no quilômetro 58, tem uma ilha de travessia que não tem sinalização nenhuma. E eu já há um ano atrás fiz requerimentos, fiz indicações por essa casa, pedindo para que o DENIT fosse lá e solucionasse o problema. E até hoje nada disso foi feito. A gente fica triste porque vários acidentes poderiam ser evitados se o DENIT estivesse ouvindo a voz do vereador, que nada mais é do que a voz da comunidade. O professor Gilson lembrou dos 100 dias de atividades no Legislativo e comemorou a data com a sanção do Executivo a respeito do projeto de sua autoria, que determina a divulgação da destinação de valores arrecadados com multas de trânsito. 100 dias de mandato e justamente foi uma coincidência muito boa. Ontem, completando 100 dias, foi a minha primeira lei na minha vida como vereador, estreando aqui nessa casa, a lei sobre as multas, a transparência das multas, inclusive está já no portal Transparência. Então, sou um abençoado. No centésimo dia de trabalho, no centésimo dia de mandato, já sancionada a minha primeira lei. Então, fico muito feliz. E foi também um desabafo, porque só estando nessa casa é para saber o quanto os vereadores trabalham. O vereador Caminha também destacou os 100 dias de trabalho como parlamentar. E ressaltou ainda sobre a ação do Lacre Solidário e convidou a comunidade a participar da ação beneficente. Na sequência, falou de uma visita que fez à APAI e que a entidade precisa de apoio. Me comprometi, como ocorre na Câmara de Vereadores de Pomerode, um repasse mensal para a APAI, a instituição APAI. E aí a gente não está excluindo outras instituições, porque as outras instituições também podem ser agraciadas. Então, de modo geral, o pronunciamento de hoje eu falei muito da APAI e eu fiquei muito feliz por ter ido lá na sexta-feira. E fiquei bastante impressionado com a vontade deles de estar lá trabalhando. E digo, a grande maioria é um trabalho voluntário.